Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Lá, 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 é segunda-feira, o melhor dia da semana tá no ar, mais uma edição do seu programa, a conversa é com a Sério Trindade, atenção, 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 show preguiça, aqui não tem baixo astral, aqui é pra cima, aqui é comunicação vibrante, aqui é para informar o povo, entreter e deixar você à vontade na melhor companhia do rádio. A partir de agora tem programa, a conversa é com a Sério Trindade, conectando quarenta e nove emissoras, mais de cem municípios, a partir de agora, numa só sintonia. Obrigado a você recortando as estradas, o meu querido Estado do Maranhão, você em qualquer lugar desse país, ouvindo a gente pela internet, a rede mundial de computadores, eu aqui com você sou muito mais feliz, obrigado por essa carona maravilhosa, nesse caminhão lindão, você entre um município e outro vai trabalhar agora, vai? Que bom, vá com Jesus, volte com Deus, nós e a sua família estamos te aguardando de coração aberto, vá devagar, cuide dos outros também no trânsito, a felicidade a sério, não é a ausência de problemas meu filho, e sim a capacidade de lidar com eles, eu não sei quem escreveu isso, mas esta segunda-feira dia trinta, cai muito bem o negócio desse aqui, olha, a felicidade não é a ausência de problemas a sério, e sim a capacidade que você tem de lidar com eles, boa, 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 segunda-feira atenção rede de emissoras, está entrando no ar, programa a conversa com a sério trindade, jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação, programa a conversa com a sério, agora no seu rádio vamos começar esta segunda-feira falando de coisa boa, já pensou você aos cinquenta anos, pouco menos decidir que precisa praticar um esporte, um esporte que exige muito de você, e é necessário abrir mão de muitas coisas, mas abrir mão em nome de algo que é essencial para todos nós, a nossa saúde, porque sem saúde, meu amigo velho, não existe dinheiro, não existe trabalho, não existe, não existe praticamente nada, você vai para cama, tudo para, tudo, tudo para, e se você é o arrimo da sua família, então aí é que a coisa fica feia mesmo, a rima é aquela pessoa que sustenta, é o responsável maior pelo sustento da casa, quando isso ocorre, a coisa fica muito feia, então há determinados momentos da sua vida que é preciso parar e dizer, olha, está na hora realmente da gente mudar, nesse sentido nós agora trazemos a história da Lene Almeida, ela é uma codoense de cinquenta anos, que abraçou o ciclismo e está colhendo frutos maravilhosos, tanto para a vida dela, pessoal, quanto para o município de Codó, porque onde ela vai, ela nos representa e nos representa muito bem. Vamos ouvir essa entrevista para começar essa segunda-feira em todo Maranhão, com o exemplo maravilhoso da Lene Almeida, aos cinquentão, dando-nos essa aula de vida. Roda! Vamos conversar com Lene Almeida, programa Conversa com Acelio Trindade, Lene Almeida, senhoras e senhores, é uma senhora codoense que tem dado muito orgulho a todos nós, porque por onde ela passa, ela deixa o nome, que nome, Acelio? O dela e o da nossa cidade, porque quando ela sobe ao pódio, ela não está ali só se representando, ela está representando Codó inteira. A Lene tem cinquenta anos, Ani, vai completar cinquenta e um, gente, e é um exemplo que nós devemos ouvir sim, Maranhão inteiro vai ouvir agora, eu vou conversar com ela um pouquinho rapidinho. Lene Almeida, vai completar cinquenta e um anos, o que que te levou à prática do ciclismo? Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, bom dia. O que que levou? Foi a questão da saúde, né? Eu pesava na época setenta e cinco quilos. Setenta e cinco? Quilos. E hoje, né? Hoje eu tenho sessenta e três. Muito bom. E aí, setenta e cinco quilos, a idade chegando, como a gente fala. Chegando. E aí eu comecei a andar de bicicleta, né? Fui começando a andar, aí de repente surgiu a a prova de São Sebastião, né? Aquela nossa tradicional do dia vinte, vinte de janeiro. Dia vinte. E eu teve a prova e eu fui participar e acabei chegando em quarto lugar. Aí eu fiquei empolgada. A partir dali a senhora se animou. Isso, aí eu comecei a participar das provas, das brincadeiras aqui em Codó e foi dando certo e eu passei a competir em outras cidades, né? A gente já tem, assim, uns cinco anos nisso? Você já faz, tem uns... Eu comecei em dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Isso. Pronto. Aí, neste ano teve o Campeonato Maranhense de Ciclismo. Eu não participei de todas as provas, mas as provas que eu participei foi pódio. Não a de Caxias, que eu errei o percurso, eu me perdi. Acontece. Isso. Isso. E teve essa última prova, agora foi o final do Campeonato Maranhense. Onde foi, Zé? Na cidade de Chapadinha. Chapadinha. Como é que nós ficamos por lá? Em segundo lugar. Segundo lugar. Isso. Muito bom. E foi mais gente de Codó nessa de Chapadinha? Sim, foram. Nós fomos seis atletas. É Nildo. Nildo não perde, né? Nildo ali da Design. Foi o Nildo da Design, Padeiro, Carlinho da BCL, Fran BCL, Arraes, e eu. Pronto. Quando vocês vão assim, vocês se reúnem aí, bancam o próprio esforço, algumas pessoas ajudam, como que é isso, né? É os empresários e alguns amigos que ajudam. Eu, no meu caso, são uns pequenos empresários que me ajudam e amigos. E a senhora pretende continuar nessa luta? Tipo assim, indo lá, cuidando da própria saúde, representando o nosso município, me fale alguma coisa. Com certeza. Eu queria até, no próximo ano, participar do Campeonato Maranhense. Por que, Helene? Por que que é importante isso? Na verdade, eu não sei nem o que te dizer, né? Assim, eu quero representar a minha cidade. Muito bem. É uma coisa que eu gosto, né? De praticar. Eu sou cirurgiado do joelho, eu tenho platina no meu joelho. Ainda tenho um problema de saúde, né? Que eu sou diabético. E fiz pra melhorar. Melhorou? Melhorei praticando o esporte. Tanto o joelho quanto o diabetes, obviamente, né? Pois é. O diabetes necessita que você vá pra luta, se exercite. Melhorou nesse quesito também? Melhorei. E eu espero o apoio, novamente, dos empresários, né? Dos meus amigos. Porque eu quero participar no próximo ano do Campeonato Maranhense. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Entrevistas. Entrevista com a Lene Almeida, senhoras e senhores. Um excelente exemplo. Você vai sim para o Campeonato Maranhense. Provar mais uma vez como é bom a gente transformar a vida e colocar o esporte dentro dela. Cuidar da saúde e mais do que isso, no seu caso, representar a sua cidade, o seu município e representar de maneira exemplar. Parabéns, Lene! E os nossos patrocinadores também aí, né? Que vê uma situação dessa, quando ela precisar viajar, ajuda, né gente? Porque o seu incentivo é muito importante. Ajuda. Quem pode? Ajuda. Ela representa a sua empresa, representa o nosso município e representa uma mudança de vida que agora é exemplo pra todo o Maranhão que tá aqui comigo pelo programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Programa. Programa. A Conversa é com a Sérgio Trindade. Agora deixa eu falar com você de Timbiras, porque nós tivemos um timbirense que participou do Sexto Fórum Nacional do Comércio, que é organizado esse fórum, já foi a sexta edição, ele é organizado sempre pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. Esta confederação reúne formadores de opinião, reúne empresários do Brasil todo, dirigentes políticos e especialistas do mercado para debater os desafios e expectativas para o setor de comércio e serviços. Esse evento, pra você ter uma noção, meu amigo de Timbiras, que tá comigo pela FCFM, pela Criativa FM do amigo Elton Campos, este evento teve como tema Comércio e Serviços, protagonistas do desenvolvimento, que debateu e fomentou propostas ao desenvolvimento do setor de comércio e serviços com a presença de lideranças como Geraldo Alckmin, pra você ter uma noção. E quem participou desse evento nacional na semana passada foi o timbirense João dos Plásticos. Sobre isso, nós vamos recebê-lo no programa de hoje e perguntar, né, de quem esteve lá, porque eu vi as fotos, ele aí ao lado de Everton Rocha, ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Veja, com muita, tá com moral, hein? Tá com muita moral o João dos Plásticos. Quem esteve por lá, meu amigo, seja bem-vindo, obrigado por sua participação no programa Conversa com a Sérgio Trindade, dessa segunda-feira. Quem esteve nesse evento, além daqueles que eu já citei aqui, meu amigo João dos Plásticos? É, senadores, tivemos o nosso vice- presidente da República presente, foi o sexto fórum econômico nacional em em Brasília, para tratar do crescimento do nosso país. Aonde eu vi, e foi citado os economistas, que o país vai crescer no setor do Nordeste, é onde tem mais o maior crescimento, tanto na indústria, geração de emprego e renda, quanto no turismo, foi um fórum que foi bem discutido para o crescimento do nosso país, voltado à geração de emprego e renda. Meu amigo João dos Plásticos é um homem que é fã e trabalha pelo desenvolvimento do nosso estado, trabalha pelo desenvolvimento do nosso município de Timbira e luto sim, pra mim ver o nosso estado, ver o nosso Nordeste, ver o nosso Brasil e ver o nosso Timbira, sair da linha da pobreza e fazer com que as pessoas tenham direito de ir e vir para ter sucesso na sua vida. Então foi um fórum muito bom, aonde teve, como eu já repeti pra você, o desenvolvimento, aonde teve a fala do Geraldo Alckmin, enfim, todo voltado para o crescimento do nosso país. O senhor ficou satisfeito com tudo que foi discutido lá e é uma pergunta importante, dá pra se ter alguma coisa que foi discutida lá, implantada aqui na nossa região, na nossa Timbiras, na nossa região de Codó, onde o senhor também atua e ajuda a classe empresarial, dá pra se ter algum exemplo e implantá-lo por aqui, empresário? É sério, desde quando você tem vontade, a classe política tem vontade, as coisas começam a andar. Eu acredito que a classe empresarial, hoje, junto com o setor, o setor privado e o setor público, uma pessoa que tenha conhecimento, tem tudo pra fazer o desenvolvimento dos seus municípios, porque ele vai em busca, tem que estar em Brasília, nos ministérios, tem que acompanhar a lei, tem que acompanhar aonde é que está sendo criado a forma de desenvolver, de desenvolver o nosso estado. E eu acredito que o caminho certo é você estar sempre ligado ao crescimento do nosso país e em busca, tomando conhecimento e levando as necessidades que nós temos em cada estado, em cada município, que é dessa que você vai tirando a necessidade, você vai fazendo com que o nosso povo tenha mais crescimento, o nosso povo tenha mais direito de conhecer. Você vê, uma cidade como Timbiras, hoje, dados fornecidos pelo Cajito, de cento e vinte carteiras assinadas. Codó já tem média de quase nove mil carteiras assinadas. Então, o que que é isso aí? É a formação e a geração de emprego e renda de cada município, aonde tem gente, o comércio empregando, a indústria empregando e o município, ele não pode viver exclusivamente no setor público. Tem que ter o setor primário, tem que ter o agronegócio, tem que ter o privado, tem que lutar para levar desenvolvimento para o seu município, levando a indústria e geração de emprego e renda para os seus municípios. Excelente. Parabéns pela participação do senhor no sexto Fórum Nacional de Economia, é isso mesmo, todo mundo tem que buscar conhecimento, todo mundo tem que estar junto a novas ideias, aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo e é por isso que eu quis ouvi-lo aqui, parabenizá-lo por isso. Muito obrigado pela participação do senhor no programa, a conversa é com a Célio Trindade e permaneça nessa sua luta, em busca do conhecimento, tendo visões mais ampliadas, porque é disso que a gente precisa nesse Maranhão. Muito obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, Célio, muito obrigado e sucesso pelo desempenho que você vem vendo na frente dessa rádio aí, levando conhecimento, seu conhecimento e procurando ver as pessoas que têm ideia para desenvolver o nosso estado. Dito que se cada um de nós fazer um pouquinho, nós tira o estado dessa linha que hoje se encontra, que é a linha da pobreza. O estado do Maranhão é o único estado que ainda tem verde, é o único estado que é rico em tudo, tem muita água, enfim, tem tudo para nós crescer o nosso estado e fazer com que essa juventude tenha direito de ter suas carteiras assinadas, seus cartões de crédito no bolso, para fazer as suas compras online, fazer com que tenha direito de ir e vir no crescimento do nosso estado. Obrigado Timbiras, daqui a pouquinho de Timbiras eu vou para Loreto Maranhão, Loreto lá no sul que tá comigo pela Super Santa Fé FM, tem problema lá, se tem problema eu tô perto, se tem problema eu tô perto, vou falar com o ouvinte de Loreto, já já, mas é já já mesmo, porque agora, agora tá na hora de eu chamar o meu amigo Danilson direto da Loja Tropical, hoje é dia de promoção, fecha, 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 fecha a meta, fecha a meta, fecha a meta, Loja Tropical, é hoje e amanhã, segunda e terça-feira, tudo em até dez vezes sem juros na carnezinho que você adora, se eleva em até dez vezes sem juros, não acrescenta nada, se comprar por cem é cem, tem negócio de juros não, não acrescenta absolutamente nada, tudo em até dez vezes sem juros, dia trinta e trinta e um é hoje, segunda-feira e amanhã também, primeira parcela sabe quando? Só em janeiro, 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 janeiro de dois mil e vinte e quatro, chama o Danilson, chama o Danilson, conecta aí, bota aí no telefone, alô Danilson, se é verdade não é meu cumpade, como é que tá aí a Loja Tropical hoje, em todo lugar hoje é dia de promoção, chama o Danilson, chama o Danilson, chama o Danilson, fala meu cumpade, velho, bom dia Célio, é isso mesmo, hoje segunda-feira as Lojas Tropical está com uma super promoção, onde você vai poder comprar toda a linha de móveis em até dez vezes sem acréscimo, é isso mesmo, dez vezes sem acréscimo no carnezinho da loja, no crediário próprio, e o melhor, você comprando hoje segunda-feira e amanhã a primeira parcela, você só vai pagar em janeiro de dois mil e vinte e quatro, é isso mesmo, em janeiro de dois mil e vinte e quatro, então você da cidade de Codó, cidade de Timbiras, Coruatá, Pio Doze, Dom Pedro, Gonçalves Dias, está convidado de dar um pulinho até uma de nossas lojas e fazer aquele negócio que você não vai se arrepender e vai economizar, valeu parceiro, obrigado pelo espaço e até a próxima oportunidade. É show de bola, é show de promoção, tá valendo, valeu, obrigado, obrigado, obrigado Denilson, é pra toda a rede de lojas tropical, Codó, Timbiras, Coruatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro, Pio Doze, onde você estiver, vem hoje, 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 amanhã também tem promoção, a primeira parcela, meu, com o é só em janeiro do ano que vem, compra hoje, compra amanhã e a primeira parcela, só em janeiro, só em janeiro, janeiro de dois mil e vinte e quatro, eu acho que ele pirou, tá todo mundo pirado na loja tropical, tá todo mundo doidão, mas é promoção o dia todo. O Maranhão e o Brasil são destaques, no programa, a conversa é com a sério trindade. Daqui a pouquinho eu volto após o intervalo comercial, dá mais tempo não, de trazer aí o pessoal de Loreto, mas já já, após o intervalo comercial, eu volto aqui com o pessoal de Loreto, vamos ouvir o Barbazú, deixa o Barbazú falar, e o povo também, nosso ouvinte, eu vou já revelar isso aqui. Enquanto isso, vamos pro intervalo, atenção, Rio Novo FM de Paulino Neves, brigadão, Exodo Wagner, grande abraço, meu irmãozão, Rádio Barbazú FM, oitenta e sete vírgula nove, aqui de Pio Doze, obrigado, Caxias, obrigado, Rádio Saúde, FM, Saúde não, sério, agora é Ritz, Ritz FM do amigo Saniel, aqui em Cidelândia, Maranhão, em dois horários, obrigado, Saniel, Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, alô Dona Ju, alô Paulo Artagnan, o fiscal do povão, Rádio Santa Fé FM, daqui a pouquinho após o intervalo comercial, eu volto direto de Loreto, Rádio Alternativa FM noventa e quatro ponto um de Pedreiras, Rádio Yeshua, de Novo Linda do Maranhão, em Lagoa Grande do Maranhão, é São José FM, Rádio Web Evangelho, que no rim de Araiose, sem matões, só dá Interativa FM noventa e sete vírgula um intervalo. Atenção emissoras. Hora do intervalo, a conversa é com a Célio Trindade, volta já. No aniversário noroeste, a inspiração e a diversão marcam presença, em uma celebração repleta de elegância, beleza e glamour. E a melhor parte é que somente no mês de aniversário, comprando agora em outubro, com o cartão noroeste, você tem até noventa dias para começar a pagar. Junte-se a nós nesta festa de moda e estilo e concorra a mais de duzentos mil reais em prêmios. Aniversário noroeste, celebre uma festa de moda e estilo. Bloquearam a internet, amor! Oh, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira, eu juro que pago, é porque eu perdi a fatura, aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem! Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião, eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias, desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório, né? E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercolograma, exames da parte cardíaca, então a gente tem toda a estrutura ali para que a pessoa consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento, né? O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na voa Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até trezentos mil reais. É isso mesmo, trezentos mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência, as melhores marcas em um só lugar. Na ótica HP tem um modelo para cada ocasião, lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Pra nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras a partir das catorze horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue nove oito dois zero três dezoito quarenta e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. A vista, ótimos descontos, aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, quinhentos e vinte e nove. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codóia. Estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codóia. E se preocupa sempre, né? Isso, Amarildo, com o atendimento da população. E hoje uma festa com os pais aqui, né? Com certeza. No meio de agosto, a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa cidade de Codóia, que já quero aqui parabenizar por essa data especial. Homens trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de nossa senhora, nossa mãe rainha, que era que pedia as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passe na frente aí, curando todo o mal, né? Dando-nos proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano. É importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem que nos pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fato de recuperação em Teresina, dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos, artigos para presentes, uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral, o seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório, com preço imbatível. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Tá esperando o quê? Venha pra Sonha Variedades e economize pra valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba Sonha ponto Variedades oficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. No mês da independência do Brasil, a FC Motos Yamaha vai decretar de vez a sua liberdade. É toda a linha de cento e cinquenta, trezentos e vinte cilindradas, com zero de entrada e menor taxa de financiamento do Brasil. Eu disse, zero de entrada e menor taxa do Brasil. E tem mais, peças e acessórios com vinte por cento de desconto. FC Motos, aqui a sua independência é na hora. Zero de entrada e menor taxa do Brasil. Em Codó, Barra do Corda, São Luiz e Floriano, Piauí. Dia das Crianças Paraíba, presentes pra pular de alegria. Friciclo Calesita, até dez de trinta e sete e noventa, sem juros. Bicicleta Houston Nina, aro vinte, até dez de sessenta e seis e noventa, sem juros. Bicicleta Houston Trump, aro vinte, até dez de sessenta e cinco e noventa, sem juros. Não é brincadeira, tem muitos presentes em até dez vezes sem juros. E frete grátis. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de vinte anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro dezessete à internet. Na CaWeb, você faz o seu plano de cinquenta a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de sete às dezoito horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número zero oitocentos zero nove nove zero dois zero dois ou pelo nosso WhatsApp nove oito um meia nove sete oito zero zero. CaWeb, quem usa aplaude. CaWeb, o melhor provedor da região. CaWeb, a sua melhor escolha. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas cem por cento presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número seiscentos. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. É pra comprar barato. É pra levar tudo. Promoção, fecha meta, lojas Tropical. Cogão, quatro bocas, milha, moderato. Seiscentos e quarenta e nove reais à vista ou cinquenta e nove mensais. Smart TV, SEP, Roku, trinta e duas polegadas LED HD, mil duzentos e noventa e nove e noventa à vista ou cento e sessenta e nove e noventa mensais. Refrigerador com uso CRD trinta e sete, dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais. Smart TV, Samsung, trinta e duas polegadas LED HD, mil trezentos e noventa e nove e noventa à vista ou parcelas de cento e setenta e nove e noventa mensais. Refrigerador com uso CRD trinta, dois mil quinhentos e quarenta e nove à vista ou parcelas de duzentos e quarenta e nove mensais. Promoção, fecha meta, lojas Tropical. Lojas Tropical, mania de preços baixos. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. De volta para o nosso segundo bloco. Que bom que você continua aqui conosco. Muito obrigado, Abram Alas, para os melhores ouvintes do planeta. Alô, dona Socorro, em Bacabal, Vila Santa Elisa. Obrigadão, Bacabal comigo, toda a Vila Santa Elisa. Dona Socorro, obrigado pela companhia. Alô, Neto Cristino, conselheiro tutelar aqui de Timbiras. Brigadão pela sintonia. No povoado, remédio, quem tá comigo na grande região da Trisidela, Codó. Curtindo todos os dias. São os irmãos Toinha, Luiz e Raimundo. Alô, cabeça de moela. Grande abraço, cabeça de moela. Esse é fã, 24 horas, 24 horas por dia. Fã do programa. A conversa é com a série Trindade. Falar em cabeça de moela, eu não posso esquecer o pedreiro, cabeça lá do Vireta. Brigadão, cabeça, rapaz. Esse aí ajudou a construir a minha casa, meu. Faz tempo, lá com o seu Luiz. Alô, cabeça. Grande Severino da Rua Paraguai. Grande abraço, Rua Paraguai. Alô, Tita. Grande Gil no povoado, Bom Jardim. Ouve a gente pela Criativa FM. Obrigado, Gil. Isso é Timbiras. Obrigado, obrigado, seu Osmar. Pai do Afonso Nel. Dona Mirleni. E seu Manuel Cutrim, aqui na Rua Moscou, do Residencial São Pedro, onde tá a minha super amiga, super amiga, lalá, 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 lalô, Keila. Essa é antiga, hein? Nilza. Alô, dona Nilza do povoado Marreiras, Curuatá. Tá todo mundo ligado? Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a conversa é com a Célio Trindade. Deixa eu conversar com você que tá comigo aqui pela Santa Fé FM de Loreto Maranhão, no meu querido estado, na região sul do estado, Loreto. Eu tô aqui pela 105.5 FM do Fabílson Braga, desde 10 de outubro do ano passado. A parceria aqui em Fortaleza, em Fortaleza não, a Célio, em Loreto, Fortaleza foi depois, mas também mais ou menos ali no mês de outubro. Enfim, desde 10 de outubro do ano passado, nós estamos aqui em Loreto, e eu recebi de um ouvinte, o José, ele entrou em contato, disse o seguinte, bom dia, estou ouvindo seu programa aqui em Loreto Maranhão, José Maria, sempre ligado. O José mora no bairro Santa Fé, na rua São Luís, aqui de Loreto do Maranhão. E ele mandou um vídeo, depois identificou, quem que tá nesse vídeo? Ele disse, rapaz, aí é o vereador Barbazu. O Barbazu aparece na frente do matadouro municipal de Loreto, reclamando de que a obra de reforma tudo bem, é boa, mas inicialmente, ele questiona, o matadouro público municipal aqui de Loreto deveria ser retirado do local onde ele está, porque já tá na área urbana. O município vai crescendo, as casas vão se aproximando, e matadouro no meio de comunidade de moradores é muito ruim, tem sempre uma catinga ordinária, incomoda, e quanto mais longe da cidade, melhor. Esse vereador aqui tem razão. Mas, diante da impossibilidade de retirar, ele, Barbazu, mostra aqui no vídeo que continua alerta nessa história de reforma do matadouro público aqui de Loreto. Fala, seu Barbazu. Bom, pessoal, e depois de várias denúncias, depois de várias cobranças, várias exposições nas redes sociais, depois de acontecer aí incidentes aí com pessoas, né, levando choque, né, denúncia que funcionários aí sem equipamento pra trabalhar, né, a gente vem denunciando, mostrando a população, e mais uma vez, com certeza aí vão fazer a mesma manobra aí pra justificar, pra retirar dinheiro público, mas essa que é uma das obras mais importantes do nosso município, a reforma aqui do matadouro, se isso acontecer, que eu irei acompanhar cada nota fiscal pra saber o que que realmente está sendo feito aqui nessa obra. Trabalho importante desse vereador chamado Barbazu. Eu também conversei com o ouvinte aqui da Rádio Santa Fé FM sobre esse mesmo assunto. Vamos ouvir. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a conversa é com a Célio Trindade. Isso, isso aí, ele, ele é quem faz aí, ó, que é o único vereador que ainda derruba ainda as coisas aqui, aqui do, aqui só ele que dá, que dá pra a população. Isso é bom, tem que ter. E por que que você gosta do programa Conversa com a Célio Trindade? Porque é muito importante ter a coisa que é de futuro, entendeu? A notícia, é, coisa que a gente gosta, entendeu? Que tem que ouvir na rádio. Exato. Você ouve aí por que rádio? É, é só lá, no aplicativo, na internet. Ah, e qual é a rádio que você ouve pelo aplicativo? É daqui de Lasgarde, no local. A Loreto, a Santa Fé FM, é isso, né? Em Loreto? Em Loreto, é. Santa Fé FM 105.5, Loreto, Maranhão, região sul, do amigo Fabílson Braga. Muito bem. Obrigado, viu, Zé, pela tua participação e pela audiência aqui em Loreto, viu? Você mandou um alô pra mim todo dia, um alô pra mim em Sabadão. Tá bom, então. Um abraço, Zé. Tudo bem, eu fico ligado aí nos problemas. Eu gosto de problemas que é pra gente resolver, não é verdade? Um abraço, Zé. Tá bom, tem que investigar mesmo. É, tudo de bom, meu irmão. O Maranhão e o Brasil são destacas. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Estamos ligado no Maranhão inteiro, em todas as cidades. Atenção, Loreto, obrigado. Santa Fé FM 105.5, se tiver problema, manda pra mim. Noventa e nove, nove, oito, um, noventa, sete, meia, sessenta. Nove, oito, um, noventa, sete, meia, sessenta. Se tem problema, eu gosto, eu gosto. Atenção, hoje é segunda-feira, tá na hora de participar do Super. Super Natal premiado, Ciclemotos e Mundo dos Parafusos. O que é que eu compro no Mundo dos Parafusos, Zé? Na Ciclemotos, eu já sei. Tudo pra motos, tudo pra bicicleta, tem capacete, tudo, acessórios. Eu sei, Zé, e no Mundo dos Parafusos? Aí é que é fácil mesmo. Na Avenida Santos Dumont, na minha grande Codó. Atenção, no Mundo dos Parafusos, você encontra parafusos em geral, para carros, caminhões, tratores. Eu encontro ferramentas, eu tenho chaves, macaque hidráulico. Eu tô precisando de um disco para lixadeira. Eu vou pra onde, Acelio? Vai ficar batendo perna aí, botando sebo na canela. Não precisa, vai direto aqui para a Avenida Santos Dumont, Codó, do meu querido Maranhão. Aqui tem disco para lixadeira, mangueiras pneumáticas, mangote para água, mangote para combustível, correia para motores de carros, máquinas indústria, tem barra rosqueada, tem varetas de solda, alumínio e inoxi, tudo em geral. E uma promoção zona, ô promoção que eu gosto. O cara compra 20 reais, pega aquele cupom, quanto mais cupom, melhor, não é verdade? Para dia 23, participar do Natalzão premiado CicleMotos. Aí tem prêmio demais, é capacete, batedeira, tem bicicletas, tem capacete, tem coisa demais. Te esperando nesse sorteiozão do dia 23. E eu quero você lá. Venha, venha para CicleMotos. Venha para Mundo dos Parafusos, nesta segunda-feira. O vice-líder, senhoras e senhores, do governo de Lula, disse que vai votar contra as coisas que o Lula quer se aparecer lá no Senado. Quem é esse cabra meio doido? O Everton Rocha. Ele acha que essa história de demarcação indígena, ele vai trazer aqui exemplos de Amarante do Maranhão e outros municípios maranhenses, acaba por prejudicar, e ele cita bem, por lascar com os municípios. Ou seja, aonde avança terra indígena para dentro de território que já está consolidado, todo mundo sai prejudicado. E o Everton Rocha fez esse discurso duro contra o Lula e contra quem quer que pense dessa forma, citando exemplos do Maranhão. Solta o senador Everton Rocha aí, pé da vida, com essa história. O senhor me conhece. Eu sou a vice-lídera do seu governo. Essa indução da forma que estão fazendo para discutir ampliação de terra onde não precisa no Brasil é um erro que os outros governos cometeram e que agora nós vamos cometer. mas nós não, o governo vai cometer. Porque assim como eu votei na CCJ, na hora que vier para cá, esses itens que tratam sobre essa insegurança que é criada, eu vou votar para derrubar esse veto. Não tem nem acordo, não tem discussão para esse assunto. Eu vou dar um exemplo aqui, Amarante do Maranhão, Montes Altos, lá perto da terra natal da minha mãe, Porto Franco, lá em Montes Altos, aconteceu as demarcações de lá, senador Esperidião. Acabaram com a cidade. Hoje só quem vive lá na cidade são pessoas que já estão aposentadas, um ou outro. A juventude quando está ali já corre para a operatriz ou para outro lugar porque não tem para onde crescer a cidade. Está totalmente sufocado e mais grave. As famílias de Montes Altos até hoje não foram indenizadas. Até hoje não foram indenizadas, já se passaram quase 30 anos. E hoje nós temos esse problema de segurança jurídica no Brasil. Amarante do Maranhão. Se mais de 50% do município já é reserva indígena. E eu estou falando aqui porque eu não preciso receber ninguém aqui em Brasília, não. Eu vou lá nas aldeias. Eu visito as comunidades. Final de semana passada, puxo na minha rede social, eu estava lá em Genepapo dos Vieiras. Comunidade indígena, a maioria lá do território é indígena. Lá tem uma grande, um grande investidor que tem as terras lá dentro. Só nesse investimento são 400 empregos diretos que eles geram lá. Sabe o que está acontecendo agora? Neste exato momento, eles, por conta do que está acontecendo, eles foram fazer lá um movimento. Os investidores deles estão todos saindo. Não vão mais continuar com o negócio em Genepapo. Porque lá está sobre discussão. Entrou em discussão a ampliação da terra. Não precisa nem acontecer. Só a iniciativa, só o fato de o antropólogo ir lá, abrir o processo de discussão de ampliação daquela área, é mesmo que está jogando uma bomba atômica na região. Porque nenhum investidor vai querer ir para uma área que amanhã pode ser desapropriada e declarada terra indígena. Você mata a economia da região. É disso que se trata e é isso que está acontecendo. Palavras do senador da República, senhoras e senhores. Contra essa história, desse avanço da demarcação de terras indígenas, que muitas vezes é realmente desnecessário. Em Tibiras o sujeito ameaçou a própria companheira e graças a Deus ela pôde chegar até a polícia militar, para acionar a patrulha Maria da Penha. Quando a patrulha Maria da Penha chegou, o caba estava brabo, completamente doidão. Queria porque queria provar que no mundo mulher não pode ser respeitada. Mas quando Cabo Laiana chegou, vestida de azul, a cor forte da proteção da mulher brasileira no Maranhão, ladeada por mais alguns policiais militares, ele pôde entender que em Codol, em Tibiras, esse caso é de Tibiras, mulher, como em qualquer lugar do planeta, tem que ser tratada. Não é com bala, não é com ameaça, não é com nenhum tipo de violência. É com amor, é com carinho, é com beijinho, é com palavras de amor, meu bem, meu querer, minha mocinha. É assim que tem que ser. E lá disseram, a gente chegou, saia para fora e traga o que o senhor tiver na mão. Aí ele apareceu. Sabe o que ele tinha na mão, senhoras e senhores? Um revólver calibre 38 e ainda tinha uma bala espocada, papai. Ele já tinha detonado uma cápsula. Mas, graças a Deus, nós temos a Patrulha Maria da Penha. Cabulaiana, conta essa história para nós. Sim, nós fomos informados pela companhia lá em Tibiras. Essa senhora, ela já foi ao quartel, pediu socorro, estava sendo agredida pelo companheiro. Já tinha sofrido algumas ameaças e foi agredida por ele. Prontamente foi informado aqui em Codó. Nós deslocamos imediatamente para a Tibiras, onde encontramos a vítima. Ela nos passou a informação da localização da residência. E chegamos lá e encontramos esse indivíduo com a arma de fogo na mão. Nós demos a voz de prisão. Ele saiu do quarto com essa arma de fogo. Fizemos a apreensão do mesmo. Segundo ela, também informou. Ele também vendia drogas. Encontramos alguns locais dentro da residência onde ele escondia essas drogas. Conseguimos pegar essas drogas. E também tem algumas, nas paredes dos cômodos, tem alguns buracos que foram feitos, segundo ela, pela arma de fogo. Intimidar, né? Intimidar a mulher, né? Então, ela foi intimidada com essa arma. Ela já sabia que ele possuía essa arma. Nós encontramos a arma. E também uma cápsula deflagrada. Ele reagiu? No momento, fizemos a condição. Ele não reagiu. Fizemos a condução dele até aqui em Codó para ser feito um procedimento legal. Não, segundo ele, ele estava sendo marcado já por outro indivíduo. Ele, com receio, quando escutou, ele pensou que se fosse esse indivíduo e saiu com a arma na mão, né? Ele, segundo ele, ele não vende drogas. Ele só consome, né? E isso a gente vai apurar aqui na delegacia, quando a gente vê aí se tem realmente a quantidade necessária para ser tipificado com a questão da venda da droga. Importantíssimo, porque a gente só conseguiu fazer essa apreensão da arma, das drogas e a condução desse indivíduo, né? Que ameaçava essa mulher. Era um risco para ela devido à própria denúncia da vítima. Então, ela se encorajou, né? Procurou a polícia e nós conseguimos fazer a condução desse rapaz juntamente com a arma e as drogas. Com a calibre da arma? 38. O bicho pegou em tibiras, papai. Graças a Deus, terminou tudo bem. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Programa. Programa. A conversa é com a sério trindade. Plantão Policial. Agora no seu rádio. Vamos seguindo com o programa dessa segunda-feira em nome da promoção Fecha Metas Loja Tropical é hoje. Amanhã tá todo mundo doidão botando pra vender. Tudo em 10 vezes sem juros no carnezinho. Lá, se você a compra for sem, não vai ter um centavo a mais com essa história de juros, não. É tudo sem juros. Até 10 vezes no carnezinho da loja. A primeira parcela só em janeiro de 2024. A sério, tu tá pirando, não tá, não? Janeiro de 2024, tu tá doido, é? Lá dentro da loja tropical, agora, tá a maior loucura. Corra! Lojas Tropical hoje e amanhã, promoção Fecha Metas. Tudo em 10 vezes sem juros. Primeira parcela só em janeiro! Em janeiro de 2024! Agora, agora, no programa A Conversa é com a Sérgio Trindade, o seu direito. Com o doutor Suelson Salles. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Sérgio, bom dia aos seus ouvintes do programa A Conversa é com o Sérgio. Hoje nós vamos falar a respeito de doenças raras. É um grande desafio para os pacientes que têm essas doenças, né? Elas são conhecidas como doenças raras, porque na grande maioria são desconhecidas, né? Portanto, elas demandam muito tempo para pesquisa, até um fechamento, um diagnóstico, um diagnóstico conclusivo. Demandam, é muito caro, demandam alta tecnologia no tratamento. Geralmente, ou melhor dizendo, ela afeta um pequeno número de pessoas, quando a gente compara com a população geral, né? E são aquelas que tornam a doença, o tratamento, a vida do paciente, o diagnóstico e o prognóstico, né? Raros, não é isso? Mas é importante que a gente atente, é aqui, eu não sou da área da saúde, mas eu quero trazer algumas outras características que vão além da doença em si. Por exemplo, primeiro, Sérgio, são doenças com morosidade no diagnóstico, que podem levar de 5 a 8 anos para ter o fechamento do diagnóstico. E é interessante, apenas 5% dos pacientes com doenças raras conseguem fechar o diagnóstico. E muitos pacientes morrem antes de ter o seu diagnóstico concluído. Esse é um ponto interessante. O segundo ponto que eu quero destacar é que o acesso ao tratamento da demanda, é melhor dizendo, o acesso ao tratamento é muito caro, demanda de alta tecnologia, né? Os medicamentos são muitos, muito caros e geralmente, na grande maioria, melhor dizendo, depende de apoio internacional. Existem poucos profissionais qualificados para assistir os pacientes. E na grande maioria dos casos, os pacientes têm que demandar judicialmente para ter acesso ao tratamento. Principalmente por se tratarem de doenças que não são encontradas na rede de saúde nacional. E nesse caso, quando o paciente precisar demandar, precisar acionar a justiça, é importante que ele saiba o seguinte. Primeiro, que ele precisa de um laudo ou relatório médico bastante detalhado do tratamento ou do medicamento que ele precisa. Esse tratamento ou medicamento, ele não está disponibilizado no SUS e nem existe tratamento alternativo para esse paciente que deseje ou que gere o resultado desejado, né? Esse paciente, ele precisa não ter condições financeiras para financiar o seu tratamento e que este tratamento não esteja autorizado pelos órgãos de controle sanitário. No caso do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no caso da rede SUS, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá bom, Acel? Então, uma reflexão aí sobre esse tema tão importante. Tá bom? Bom dia, bom dia, Acelio, bom dia a todos os seus ouvintes. Agora, agora, no programa A Conversa é com a Acelio Trindade, o seu direito, com o doutor Suelson Salles. Muito obrigado, doutor Suelson Salles, por falar sobre doenças raras no ramo do direito à saúde. Parabéns, muito bom tema, obrigado. Vamos para o nosso intervalo, senhoras e senhores. Eu volto daqui a pouquinho com um bate-papo muito bacana com o diretor-geral do Instituto Federal do Maranhão, o Ad Castro, o professor Ad Castro. Que coisa legal, você vai saber. Começou hoje, tá rolando já a Semana Científica, e a gente vai bater um papo especialíssimo, muito além da Semana Científica do Instituto Federal do Maranhão. Não saia daí. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Acelio Trindade, volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Kweb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Kweb. Quem usa, aplaude. Kweb, o melhor provedor da região. Kweb, a sua melhor escolha. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999 844 47241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes? E ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos. De marcas renomadas pra nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203 1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Dia das Crianças Paraíba, presentes pra pular de alegria. Prisciclo Calesita, até 10 de 37,90, sem juros. Bicicleta Houston Nina, aro 20, até 10 de 66,90, sem juros. Bicicleta Houston Trump, aro 20, até 10 de 65,90, sem juros. Não é brincadeira, tem muitos presentes em até 10 vezes sem juros. E frete grátis. No mês da independência do Brasil, a FC Motos Yamaha vai decretar de vez a sua liberdade. É toda a linha de 150 a 320 cilindradas, com zero de entrada e menor taxa de financiamento do Brasil. Eu disse, zero de entrada e menor taxa do Brasil. E tem mais, peças e acessórios com 20% de desconto. FC Motos, aqui a sua independência é na hora. Zero de entrada e menor taxa do Brasil. Em Codó, Barra do Corda, São Luiz e Floriano, Piauí. Olá, eu sou o Leandro de Saia e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro. o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o adulto, o tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali no desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras? Mas com altas taxas de juros e muita burocracia. A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável. Com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Com o consórcio Canopus, quando a gente planeja, a gente realiza. É pra comprar barato, é pra levar tudo. Promoção, fecha meta, lojas Tropical. Fugão, quatro bocas, milha, moderato, seiscentos e quarenta e nove reais à vista ou cinquenta e nove mensais. Smart TV, SEP, Roku, trinta e duas polegadas, LED HD, mil duzentos e noventa e nove, noventa à vista ou cento e sessenta e nove, noventa mensais. Refrigerador consórcio CRD trinta e sete, dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais. Smart TV, Samsung, trinta e duas polegadas, LED HD, mil trezentos e noventa e nove, noventa à vista ou parcelas de cento e setenta e nove, noventa mensais. Refrigerador consórcio CRD trinta, dois mil quinhentos e quarenta e nove à vista ou parcelas de duzentos e quarenta e nove mensais. Noção, fecha meta, lojas Tropical. Lojas Tropical, mania de preços baixos. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. No aniversário noroeste, a inspiração e a diversão marcam presença. Em uma celebração repleta de elegância, beleza e glamour. E a melhor parte é que somente no mês de aniversário, comprando agora, em outubro, com o cartão noroeste, você tem até 90 dias para começar a pagar. Junte-se a nós nesta festa de moda e estilo e concorra a mais de 200 mil reais em prêmios. Aniversário noroeste, celebre uma festa de moda e estilo. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó. Estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó. E se preocupa sempre, né? E se chamarem o Zucon, o atendimento da população. E hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza. Meio de agosto, a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa querida cidade de Codó. E já quero aqui parabenizar por essa data especial, homens, trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de Nossa Senhora, Nossa Mãe Rainha, que era aqui pedir as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí, curando todo um mal, né? Dando proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada aqui estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem que nos pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Programa, a conversa é com a sério Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Em nome de produtos de limpeza da marca econômico, quem quer ficar de boa com a sua patroa, leva pra casa o melhor. Produtos de limpeza da marca econômico, atenção, tá valendo a promoção, fecha a meta hoje, dia 30. Hoje começou, vai até amanhã, terça-feira. Você compra tudo em até 10 vezes sem juros, naquele carnezinho maravilhoso que só a loja tropical tem aqui em Codote, Imbiras, Coruatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro, Pio 12. Em todo lugar que tem vermelhona, meu amigo, hoje você pode entrar e ficar à vontade, comprar tudo em até 10 vezes sem juros. E a primeira parcela, eu vou gritar que é pra você não esquecer isso não. Hoje, agora, você pode ir em qualquer loja tropical, de qualquer dessas cidades que eu falei, Codote, Imbiras, Coruatá, Dom Pedro, Gonçalves Dias, Pio 12. Você vai comprar hoje e a primeira parcela é só em janeiro de 2024. Lá na loja tropical, meu amigo, lá tá, é na cabaça, viu? A turma lá ficou, foi doida. Vá hoje, não perca tempo. Vamos falar de coisa boa também agora, que é a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, realizada pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. E começa hoje também, eu acho que, não vou nem dizer a hora não, quem vai falar com a gente é o professor Wad Castro, diretor-geral do IFMA, Campus Codó. Professor, seja bem-vindo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Célio. Muito obrigado aí pelo espaço aí na divulgação do nosso evento. Começa que horas hoje o evento, professor? E que evento maravilhoso é esse? Bem, a nossa edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui do IFMA, Campus Codó, vai começar, começa hoje, daqui a pouquinho, né? Se bem que já tem algumas atividades iniciadas às oito horas da manhã, alguns minicursos, mas o evento terá sua abertura às dezenove horas de hoje, né? Segunda-feira. E se estende até quarta-feira, dia primeiro. Esse evento, Célio, ele é diferenciado, porque a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece em muitas instituições, e o nosso aqui, ele é diferenciado por conta do viés desse evento, ele tem um cunho não apenas da pesquisa científica, e sim da extensão. Então, ele é a extensão, sendo mais claro, envolvendo toda a nossa sociedade. Então, as pessoas que são maiores e queiram participar de cursos, de palestras, oficinas, então basta se inscrever e participar aqui conosco, vai ser um grande prazer receber. Desculpe interromper, professor. Como é o público? Quem pode participar, né, dessa semana, desses três dias que estão começando hoje no IFMA? Certo. Nós precisamos que sejam pessoas alfabetizadas e que tenham idade igual ou superior a dezoito anos. Esses cursos, eles são cursos, oficinas, palestras, né, eles serão realizados não apenas pelos docentes e servidores do IFMA Campus Codó, nós temos parceria com outras instituições, incluindo-se aqui o Senar, tem o Senar, tem a AGED, tem a GEP, tem outros parceiros que nos ajudam a fazer esse evento. Entendi. Parabéns pelo evento, pela iniciativa, eu sei que vocês mantêm sempre essa semana, que é muito bacana, porque ajuda muita gente também em termos de conhecimento. Professor, me permita aproveitar a presença do senhor aqui no programa dessa segunda-feira? Eu lembro que, como jornalista, eu cubro matérias do IFMA já há muito tempo, desde o tempo de agrotécnica, e a turma, ah, Célio, tu é velho pra caramba. Realmente, eu já estou bem quebradinho. Mas, o que é que eu queria ressaltar? Quando a gente começou a cobrir agrotécnica ainda, os cursos eram tão resumidinhos assim, eu acho que tinha uns três, quatro, alguma coisa do tipo. E por que é que eu quero perguntar isso ao senhor? O que é que nós temos hoje de oferta ao público vindo do IFMA? Porque eu sei que tem médio técnico, eu já vi falar, já há muito tempo, claro, de curso superior. Ou seja, cresceu bom demais, cresceu muito. Qual é a realidade hoje em termos de cursos que nós oferecemos, professor? Muito bom, Célio. Mas você não é velho, não, rapaz. A questão, e por falar em idade, assim, nós fizemos dia 30 de junho, um aniversário aqui, alusivo aos 30 anos da nossa instituição, 30 anos de criação. Agora, nós ofertamos 13 cursos a sério. Nós temos os médio técnico diurno, que é técnico em informática, integrado ao ensino médio, todos esses, né? Técnico em informática, em agroindústria, em meio ambiente e em agropecuária. Temos também, ainda na educação básica, mas na modalidade proeja, técnico em agroindústria também, para proeja, que inclusive, a sério, muito bem o seu questionamento, nós estamos com o programa, o proeja, né? Com as inscrições abertas até dia 6, né? Quem é acima de 18 anos e que ainda não tem o ensino médio e que já terminou o nono ano, está apto a adentrar a nossa escola aqui via proeja, que tem técnico em agroindústria, como eu ia falando, técnico em comércio e manutenção e suporte informática. Esses cursos, inclusive, as pessoas que, os nossos alunos do proeja, eles recebem uma bolsa para estudar. Veja, tem o transporte gratuito pela própria instituição, né? Nós mesmos trazemos os nossos alunos do proeja à noite, eles ganham uma bolsa e ainda tem o jantar aqui garantido por nós. Então, a gente quer que estude mesmo. E aí, já falei de sete cursos, tem os cursos superiores, que são, nós temos as licenciaturas em ciências agrárias, matemática, química, ciências biológicas, tem um tecnólogo em alimentos e um bacharelado em agronomia, todos reconhecidos pelo MEC e no novo ciclo de avaliação as nossas notas estão melhorando. Então, a gente já está esperando outras avaliações do MEC na expectativa de melhorar a nossa nota, que já era boa e agora a gente está buscando a excelência do ensino. Fora isso, ainda temos duas pós-graduações. Uma pós-graduação lá do Censo, ensino de ciências e matemática e a outra em agropecuária sustentável. Maravilha! Era isso que eu queria esclarecer, porque desde aquele tempão lá atrás, quando a gente ia, realmente houve uma diferença muito grande. Quero aqui só dizer, professor, aproveitar aqui, eu tenho ido às escolas conversar com alunos, né, a respeito de jornalismo, enfim, às vezes direito. E aí, quando eu falo, por exemplo, rapaz, olha, eles perguntam, como é que você começou? Aí eu disse, olha, eu peguei uma fita cassete e fui à Rádio Eldorado e todo mundo, ô, o que que é fita cassete? Eu fico assim, meio envergonhado, né? Não deles, eles estão na dele, é a nova era. Ele está tipo, esse cara é muito velho, como é que ele está aqui ainda? Esse dinossauro aqui no meio da gente. Enfim, muito bom saber desse avanço do IFMA. Parabéns aos 30 anos que vocês sempre vêm lutando pelo IFMA, mantendo, aumentando a qualidade. Eu sei que o número de, sabe, de profissionais com mestrado, com doutorado, que soma muito para o IFMA de Campos Codó, é reconhecido, inclusive, nacionalmente. Já fiz reportagens citando isso. E eu fico maravilhado que isso é nosso, é de Codó, é regional, é do Maranhão. Fico muito feliz por isso. Só fechando, professor, isso envolve em torno de quantos alunos, né? São 13 cursos, né? Tem superior, tem pós-graduação. Vocês mexem com tanta gente aí, meu irmão. Quantos alunos são? É, muito bom. Então, Marcelo, a gente, pela nossa plataforma Nilo Pessanha, teve o período de, perdemos muitos alunos na pandemia, né? Teve uma evasão elevada em alguns pontos. Isso foi geral, em termos de Brasil, especificamente. E nós estamos com 1.943 alunos. Muita gente. Mil? Mas a expectativa agora é de retornar e romper a barreira dos 2 mil, porque já estávamos rompendo, mas aí veio a pandemia, né? Agora nós vamos romper essa... E é importante ressaltar que o ensino tem uma boa qualidade. A gente busca, mesmo nas dificuldades que toda instituição passa, mas a gente sempre busca ofertar o melhor ensino possível. Que bom. Professor, muito feliz por o senhor ter aceitado conversar conosco nessa segunda-feira. Parabéns pelo trabalho a toda a equipe. Conheço o empenho de todos os professores, todos os profissionais que fazem o IFMA, que não são educadores, mas estão ali na equipe, se doando diariamente. Parabéns. E quão felizes estão os pais, aqueles que se formaram no IFMA até hoje, e aqueles que se formarão também gozarão dessa mesma felicidade, porque é um caminho que se abre quando se tem um diploma vindo do Instituto Federal Campos Codó. Mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigado, Arcelio. Tenha um bom dia a você e todos os espectadores aí. Parabéns pelo programa. Eu tenho acompanhado diariamente e cada vez mais melhorando. Um abraço. Muito obrigado, professor. Eu sou o Ad Castro, então está rolando hoje, amanhã e quarta-feira. Isso até o dia primeiro. Aproveita, vamos participar da Semana Tecnológica Científica do Instituto Federal do Maranhão. Obrigado, gente. Dá uma passadinha hoje no Mundo dos Parafusos. Para você comprar tudo em parafusos, para carro, caminhão, tratores, ferramentas, chaves, macaco hidráulico, disco para lixadeira, mangueiras. Mais importante, se você comprar R$ 20,00, já concorre ao Natalzão Premiado Ciclemotos. Aí tem presente demais, dia 23 de dezembro, esperando você. Dá uma experimentada, garanta logo sua participação em Codó. Para quem está em Codó, você que está fora, perto de Codó, aqui de Curuatá, vem participar dessa promoção. Você aqui de Timbiras, vem participar dessa promoção. Você aqui de Peritoral, vem para cá, minha gente. Passa aqui na Avenida Santos Dumont, está lá o nome. Ciclemotos, loja do parafuso. Entra, R$ 20,00 já garante a participação. Olha, bicicleta, capacita, patem prêmio demais, dia 23. Natalzão, premiado, Ciclemotos, encerrando o programa de hoje. E não esqueça, está rolando a fecha moto, a fecha moto, a fecha meta da loja Tropical. Compra hoje, primeira parcela, Ré, rapaz, só em janeiro de 2024. Está ali tão doido, está tudo doido dentro da loja Tropical. Piraram. Tchau. Atenção, emissoras. Atenção, emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérvia Utilidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro.